Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na última parte nós completamos a história do Vortex E agora a gente pode fazer o que quiser, então no momento eu vou continuar aqui na conquista de Ultwa Ainda tem a história dos Elves para terminar de ler também, então eu não posso encerrar a campanha ainda Eu vi que pelo visto vai vir um patch de atualização do jogo Não tem data pelo que eu estava vendo, mas o update está em beta E depois se fizer esse update provavelmente meu save vai parar de funcionar por causa dos mods Então é um problema, então por esse motivo eu tenho que dar uma acelerada nas histórias Mas eu vou tentar ler tudo ainda Tá, já botei para melhorar todas as condições que tinha Agora só cabe encerrar o turno Então hoje eu vou falar sobre a guerra de Ultwa Então a guerra no mar ia e voltava o tanto quanto a guerra em terra Mas depois de 200 anos de batalhas navais os elfos nobres estavam tendo sua vantagem Seus navios e sua tripulação eram mais disciplinados do que os sedentes por sangue e corsários de Nagaroth Que estavam acostumados a saquear humanos e aceitamentos de minérios Que estavam acostumados a saquear humanos e aceitamentos de minérios E lutando contra oponentes menos habilidosos que eles Os elfos nobres acertavam os comboios de elfos negros bem forte e recuavam Para tentar juntar sua força na frota de Nagaroth A galera continua vindo aqui para Ultwa A frota dos vampiros está voltando então a gente pode continuar a navegação tranquila Tem um exército vindo aqui para atacar o Alto Vale Tem um exército vindo aqui para atacar o Alto Vale Problema Exército de Caledor Alguma hora Alguma hora Tem um exército vindo aqui para atacar o Alto Vale Então para você aqui pode pôr uma exército vindo aqui para as bruxas Barquish pega a Torgard aí Eu vou destruir Eu aclamo esse lugar Eu aclamo esse lugar O Alto Vale O Alto Vale só tem uma barnição no nível 2 Então não vai ser suficiente para se defender desses elfos aqui Dois príncipes dagacônicos Néumos de prata Realmente não vai ter como Passa o turno Até com a força das arcas negras Que era uma vez invencíveis Nas batalhas O palácio de Jovius Oblivion, comandado por Luther Felhart Que eu imagino que seja o O senhor Kraken lá Afundou pelo A lâmina estelar Do arit do navio Dragão Indraugnir, na batalha naval Não muito longe Da ilha Blighted A confiança deles Afundou junto com o golpe E os saqueadores de Nagaroth Foram mais relutantes Para desafiar os elfos nobres Em suas patrulhas No decorrer dos anos A Kaledor me atacou aqui O príncipe Inric De boa Daqui a pouco recupera a cidade Tá chegando vários exércitos aí pra isso Traidores Torturados até a morte Pra não perder a lealdade Na ponta da faca Os sombrios e os jeve do selvagem Precisam ser coagidos A obedecer seus novos mestres O que temos aqui agora Para pegar Crescimento Velocidade para as infantarias Que seria bom Pegar esse E é pouco turno também O Malekith Vem descendo pra cá O Maedrigus Pode se juntar o Malekith Vocês aqui Vem um pra cá O outro desse aqui Também o Bane Nossa feiticeira Vou deixar ela no Pegasus Eu vou recrutar pra você Dois arqueiros Pode ser desse E aí seu exército Tá completo Tulares Vem pra cá Luta aqui Uma guarda negra De Nagarond Que provavelmente A gente vai ter que lutar Com esse exército Aqui Do Ingmir Toranlek Melhor o Mármore Beckwith Vem vindo aqui Para outro povoado Vamos buscar para ver se eles vão cair Melhor aí tudo de novo Embora Malekif não conseguiu formar um caminho para os reinos internos, seus exércitos permaneceram posicionados no extremo lado das montanhas anulis, sempre preparados para um momento de fraqueza O grande dreno de frotas e exércitos que eram requisitados para observar os ataques que poderiam chegar aos elfos negros recebia o completo suporte de Ultwan que poderia ajudar as colônias através de outros continentes do mundo Com seus reinos internos seguros contra os ataques que poderiam vir dos fortes das montanhas, cara de dor sabia que o tempo estava certo para expulsar Malekif e seus elfos negros de Ultwan uma vez por todas Agora que suas fronteiras estavam protegidas pelo mar de novo, ele poderia enviar tropas vitais e navios para auxiliar na batalha através dos cantos do Império Élfico que estava crescendo Tá, realmente estão vindo aqui para cima da arca negra? Não, eles estão vindo desembarcar no santuário de Kane O santuário de Kane tem guarnição, se eles quiserem vir para cá, vou tentar fazer uma emboscada neles Vou colocar até a Elizabeth aqui atrás em marcha para ver se eu chamo a atenção Bom, Malekif, você não vai alcançar eles ainda, mas pode ir vindo para cá Uma Edgus também Bane, pode ir para cá Tularia, você tem que ir lá pegar a espada de Kane, então vai para lá, na verdade não vai por aí porque senão você vai ser pego Melhor aqui a marca do salteador Na verdade o grande ar primeiro, que é o que está mais longe Vale da Gaia, vamos botar uma guarnição aqui, melhor isso aqui O Pequish não caiu na sua emboscada, então vem aqui batendo Alondrin A Velorne destruída Menos uma facção para atrapalhar Baixa, subiu de nível, vamos colocar para você As purga da corrupção Melhor aqui o portão da fênix O que a gente perdeu no exército do Malekif? Tá com 19 Mas quase os gatos estão aqui Acho que foi uma guarda negra Acho que foi uma guarda negra Mas afundaram qualquer navio de Nagaroth Que se aproximava da costa norte A sua dominação naval era suprema E os elfos negros Isolados em Ultwan Permaneceram sem receber auxílio Do seu Lorde de Nagarond E estavam ficando mais fracos Conforme os Os portões impregnáveis Do portão forte de Anuli Iam avançando com seus exércitos Foi nesse tempo que Caledor fechou a pressão Sobre Malekif Lançando uma ofensiva Contra as terras das sombras Em ordem de clamar de volta As Ilhas Blighted Que é aquela região ali que tem o santuário de Cane Encontrando essa Agressão repentina de seu povo Os elfos negros Rapidamente colocaram De lado o seu plano E pararam com suas deserções Ao invés de se levantar Com a bandeira do Rei feiticeiro Lutando por seus ancestrais De Nagaroth Ao invés da qual Ele era cheio de ódio E vícios Caledor continua avançando Sabendo que Quem que tá enchendo o saco agora? Vibros azuis Caledor continua avançando Lutando em cada passagem Cada vale, cada ilha Cada vez mais dentro dessa província Depois de 10 anos Os elfos negros Foram finalmente expulsados Dessa ilha Blighted Por um custo tremendo Então vou tá saqueando Minha província lá Sem problema A gente alcança pra atacar ele Então vem pra cá Elisabeth Vamos eliminar esse cara aí Correu, safado Correu, safado Alcança pra atacar de novo Então vamos entrar em marcha Com a Elisabeth aqui Tchau pra vocês Agora volta em marcha Agora volta em marcha aqui Não entra ninguém aí na cidade Porque eu não quero perder a espada de Kane Com vocês Caledor fugiu né Como era esperado Quantas provadas vocês tem? Só um Então Malekith Vem vindo pra cá A gente vai pegar a Toran Rock ali Ah, já tem alcance? Então ótimo Pô, achei que eu tinha alcance o jogo Ficou mentido pra mim Dreadlord de Nagaroth Cruzado Cruzado Tem um Alto Vale Melhor aqui de novo Bane pode ir descendo com tudo aqui A gente vai até a Bigorna do Val Agora vai ser rápido Pra pegar as As cidades restantes Passo turno A gente vai pegar Embora toda O terror do Feiticeiro Rei Caledor resistia Aos Aos Sussurros do Deus da Matança E deixou a espada de Kane No seu altar Negro Tem um grande poder Ah, esses piratas de Sartosa Não aguento mais Ele com os Noctilus Daqui a pouco vou bater nos dois Com as ilhas agora na mão de Elfos Nobres Caledor colocou seu navio de volta Para retornar em Lotern A sua saída Foi vista pelas Magias de Morath E ela chamou É... Chamou dos céus Uma tempestade para fundar a frota Dos Elfos Nobres Muitos dos navios sobreviveram aos ventos e ondas Mas a frota que Segurava O... Meio que o pote que segurava as cinzas de Caledor Foi enviado muito longe de seu curso Guiado pelas Magias de Morath Os piratas de Malekith Logo interceptaram e abordaram O... Navio do Rei Fênix Sabendo suas intenções de capturar ele Caledor se... Atirou no mar Com sua armadura completa Escapando da... Da vingança de tortura Que Malekith havia planejado para ele E assim acabou o reino de Caledor o primeiro Mas a sua morte não acabou a guerra É... Nem por quinhentos... Cinco mil anos Os Elfos... É... Nem por cinco mil anos Os Elfos Negros Conheceriam a paz Do Lares... Continua subindo lá... Vocês... Vem vindo pra cá... Que eu vou precisar atacar todo mundo Na verdade a Elisabeth pode entrar por aqui... Pra atacar os Anaís internos... Tá... Malekith pega a Turanroc aí... A minha Arca Negra pode vir pra cá... Pra recrutar... Guarda negros que Malekith perdeu... Vamos pegar o Pico Branco aqui... Com o Bane... Opa... Espera aí... Um exército meio grandinho aqui... Uma Edgust chega perto aqui... Pra ver se eles vão cair na emboscada... Tá... Backwish... Pode pegar aí... Elysia... Provincia garantida... Põe a renda de escravos aí... Porque vai ter bastante escravos de Elfos Nobles... Pra ser capturado... Agora falta essas duas cidades aqui... Aí a gente acaba com essa facção de... Mercenários aí... Elysia... Elysia... Tá... Eu vou fazer até esse rito aqui... Do sacrifício pra Kayne... Pra gente ganhar a reposição... E as explosões... Até agora eu vou falar sobre... O crescimento do culto de Kayne... Conforme Clarcaronde prosperava... Eu pulei a construção da cidade... De Clarcaronde... De Harganef... Ou de Hargraef... Só pra ver se eu consigo terminar... A história dos Elfos... Porque é gigante gente... Conforme Clarcaronde prosperava... As políticas... E as lutas internas... Se tornaram... Uma... Uma coisa muito comum em Nagaronde... É... Remanescentes... Dos muitos... Cultos do prazer... De Ultuan... Continuavam a segurar... É... Esses cultos... Dentro dos Elfos Negros... Mais um... O Septo em particular... Havia... Dominando... Sobre todos os outros... Os cultistas de Kayne... O Deus da Matança... E seus sacrifícios sangrentos... Fizeram um grande espetáculo... Para os Elfos Negros... As fumaças das piras... Que subiam da cidade do... Feiticeiro Rei... E a sede de sangue... De seu grupo... Era vista por todas as ruas... Matança... De... Criaturas... Sem mente... Que... Viam por... Apenas violência... Malekith... Viu... O foco... Da devoção desses Elfos... E... Aproveitou isso... Para seus próprios... Objetivos... O Feiticeiro Rei... Proclamou a si mesmo... Como uma... Encarnação... Mortal de Kayne... O Exército foi visto... Então não pegou a emboscada... Mas dá para eliminar mesmo assim... O seu... Instrumento Sem Misericórdia... De um Reino... Dos Vivos... A estátua... Vamos derrubar a estátua... Não ligo de perder a ordem pública... Deixo com eles... Para não perder a lealdade... Marcha para a guerra... O Exército dos Dgooch... Marcha... Incessantemente... Seguindo o ritmo... Vertinoso do combate... Agora que eu posso pegar... Apanha esse aqui... Dos Lança Setas... Agora... Vem aqui pegar o Pico Branco... Melhorar Tororok... Coloca a velocidade... Ahn... Coloca a velocidade... Maedrigus... Você alcança o Exército ali? Não... Conserta aqui o Pico Branco... Melhorar Tororok... Decreto Escravos... É... Esse Exército aqui... Meio chatinho... Eu não tenho Cavalaria... Por conta do Atacais... Eu vou mudar isso... Eu tenho a condição de Cavalaria? Tenho... Tá no nível máximo? Tá... Ótimo... Então eu vou tirar aqui... Quatro de vocês... Vou pegar a Cavalaria... Pode ser... Quatro Carruagens... As Arqueiras... Não vou mudar nada... Acho... Eu vou tirar um desse aqui... Vou pegar uma... Uma Mantícora... Por enquanto... Toca! Não! Enquanto... O Exército... Dredred... Não... Esbarrou... Confusão dos Exércitos... Para passar em um lugar... Estreito... Se meu vassal conseguir pegar a cidade, eu deixo até ele pegar a província, até ficar do lado aqui, se quiser atacar fica à vontade, se precisar ter ajuda na batalha. Malekith jurou com sua vida uma devoção ao senhor do massacre no santuário de Nagaroth, e com um cálice do seu sangue divino nos braseiros, onde as elfas bruxas iriam queimar os seus corações em seus sacrifícios. Morath mais uma vez ajudou seu filho, e deu de presente as elfas bruxas de Kaine com os sagrados caldeirões de sangue. As elfas bruxas que lideravam os cultos se banhavam no sangue de seus sacrifícios e rejuvenesciam seus corpos, e assim fez Morath também. Diferente de Morath, que permanecia o mais idêntico dos caldeirões secretos para si própria, os caldeirões com mais sangue. A revificação das elfas bruxas era apenas temporária, conforme os meses passavam, elas começaram a crescer de idade mais uma vez, e precisavam se banhar mais uma vez para reclamar sua beleza. Por décadas, a mais poderosa das elfas bruxas se indagou dessa maneira de ficar se banhando de sangue, realizando tarde demais que Morath havia aprisionado elas com um vício da eterna beleza. A elfa bruxa Hellebron, líder do culto, uma vez se recusou a se banhar no ritual, mas se tornou tão decrépita e vista pela sua idade, que a lealdade de seus seguidores, que sustentavam ela com seu próprio sangue... Seus seguidores pararam meio que de seguir ela, até que ela se banhasse no sangue novamente. Ela já havia desafiado a Morath desde então, mas ultimamente era a Morath que controlava o destino de todas as elfas bruxas, não Hellebron. Lothurn foi destruída. Só consegui lutar com o Lothurn na batalha final, praticamente. Meus vassalos não vieram pegar a cidade aqui, então eu pego. Já que vocês não pegaram a cidade, então a província é minha, de lei. Nem pense em pegar minha província. Bombeirante está recrutando, vamos colocar agora a costum das sombras aqui. Maedrgus em Pegator Setai, aproveito que o Noctilus devastou ali. Alto Vale, melhor aqui Continuando seguindo pra Bigorna do Val Aí depois disso só vai sobrar Realmente aqui a galera do Noctilus e os piratas de Sartosa Noctilus são aliados então acho que tá na hora da gente acabar nossos acordos Se ele ficar hostil na gente ele vai logo aprender que ele vai apanhar feio Você pode vindo pra cá Grande arco, vamos botar muralha aqui Porque você tá fazendo fronteira com esses Com essa galera Põe uma estrada aqui Bom, agora eu vou tentar falar aqui ainda do evento da invasão do caos Aproveitar que a gente não tá quase entrando em batalha pra avançar bastante a história Chegou à tona que no reino de Malekith Depois do seu primeiro mil anos de governância Um grande distúrbio foi visto nos reinos do caos Nenhuma vidente ou feiticeira poderia discernir qual dessas tempestades viria à tona Mas antes da intenção dos deuses do caos se tornarem tão claras Do norte vinham grandes hostes de humanos selvagens Cavalgando sobre seus cachorros E nas suas carruagens de guerra Lideradas por grandes gatos predadores Em sua pele haviam cicatrizes e tatuagens com o símbolo dos deuses do escuro E pitogramas de muitas cabeças de feras Bestos do caos corriam ao lado deles Conforme os céus E iam se enchendo com criaturas aladas Com pedas de ferro e cabeças de cobra Causando uma tempestade de nuvens não natural A horda preencheu o horizonte Com seus números e eles avançavam para o sul Dos desertos do caos Como se os deuses mesmo estivessem perseguindo eles Vamos organizar aquela caçada básica de sempre Já encrutou todo mundo aí Ótimo, agora podemos descer Noctilhos eu não vou poder te atacar ainda Porque senão eu vou parecer desleal Então vou esperar um pouquinho ainda para te destruir Bigorna do Val, vamos pegar aqui Bigorna do Val é uma província que tem Dois lugares iguais Que tem a bigorna do Val aqui E tem a bigorna do Val que a gente pegou aqui Dois bigorna do Val Eu não sei bem porque tem duas Ainda não encontrei nada na história que explica o porquê Mas enfim Tem essa construção aqui Que não faz a mesma coisa que a que tem lá Que reduz a manutenção Então a bigorna do Val não tem uma construção de bigorna Mas a outra bigorna tem uma construção de bigorna Então eu não sei qual que é a verdadeira Agora o caminho está livre para a gente Atacar com os vampiros Bom, o Tulares vai pegar a espada de Kayne agora A espada de Kayne é uma arma com força incomparável Pensa nas glórias que ele aguarda Beleza Nossa maga aqui Vamos pegar Canalizador E agora o Tulares Pode entrar aqui Nos anéis internos do Vórtice O bagulho é louco agora A espada de Kayne reduz a relação diplomática com as facções E dá penalidade de ordem pública para todas as nossas províncias Mas para o tanto de bônus que ela dá Vale bem a pena Posso declarar a guerra ainda E vocês... Piratas Sartosa, a senhora é contratada? Não, eu poderia até com você então já Então acho que eu vou começar pelos Piratas Sartosa Ao invés do... Noctilhos Colocar vocês aqui Calma Tem a Aranesa que está aqui Aqui você pode se aproximando de Torre Vireze Nossos vassalos estão pegando a cidade ali Se pegar eu vou pegar de volta Acabei da diplomacia Já era para vocês ter pegado a cidade há muito tempo Demoraram muito Bequish vai descendo aqui Para pegar as outras cidades ali O Vórtice é quase nosso Então o Bane vai ficar aí mesmo por enquanto Para... Para atacar o portão da Águia Quando a gente for declarar a guerra no Noctilhos Antes que saia algum exército daí Antigamente você podia recrutar unidades no portão E depois tiraram isso que eu acho que deixaram muito roubado Acharam que estava muito roubado Porque além de uma Guardiçã extremamente forte Você poder recrutar a unidade Aí realmente é difícil Muita coisa para melhorar aqui Nem parece que no começo da campanha a gente tinha uma renda de mil O que a gente tem agora É muito legal ver esse crescimento nítido De como você melhorou a campanha O Bronze Na verdade melhorou o segundo primeiro As conselhas de Marganess já foram concluídas também Tudo muito bom Os rugidos das bestas poderiam ser ouvidos por centenas de milhas E o frio que... O frio que soprava do norte não diminuía a sua capacidade de marcha Para Grond chegou essa horda caótica Conforme eles caíam sobre a cidade No primeiro assalto Batendo contra as muralhas negras Num ritmo frenético Os... As bestas de repetição dos elfos negros Mataram centenas dessas criaturas de tribo Dos selvagens que a invadiram Mas eles conseguiram escalar sobre as montanhas dos corpos E continuamente conseguiram alcançar uma das torres As feiticeiras enviavam palavras místicas para as suas senhoras de Nagaronde Tratado de paz não, obrigado Embora muitas eram mortas em qualquer tentativa Pelas tentativas pelas entidades demoníacas Trazidas pelos ventos do caos Noctilhos saqueando minhas terras Muito bom, noctilhos Continue Coloca dois negócios de crescimento para ir bem rápido Taranis está aqui ainda O exército dela tem o que? Vários monstros Na guarnição, quase nada Seu exército, dá pra brigar com ela Então A Edgus será o primeiro Opa Eles fizeram aliança com o Noctilhos Se eu declarar a guerra agora Eu vou ter que brigar com o Noctilhos Caramba, um turno Eles fizeram aliança Que timing Tá, vamos construir aqui umas torres de cerco Porque a resolução automática está na metade Sei lá porquê Enquanto isso Vamos descendo aqui Vamos pegar essa outra cidade deles aqui Bom Se eu declarar a guerra em vocês agora O Noctilhos vai atacar meu Minha cidade de Kittor Setai Com certeza Mas Depois eu recupero Se eu atacar Repouso de Caledor É bem provável também que Que ele me ataca em seguida Então Não seria muito sensato Vamos juntar o Malekith aqui Porque assim Eu mando ele atacar o Noctilhos E o Maedus Ataca a Aranesa Depois disso Tá tranquilo pra gente Acho que esse será Aquele ritual da Névoa Porque Ah não É porque aqui é terra de mortos-vivos Que é isso que eu tô falando Avançando Sakyana então Bem não se mexeu Vai ficar aí mesmo Por três semanas O cerco continuou Até que o último Até que finalmente O Feiticeiro Rei Chegou Com o exército de Nagarond A guarda negra Liderava a linha de frente Investindo com suas alabardas cruéis Nos homens do caos E cortando eles ao meio Lanceiros Empurravam os seguidores do caos Das muralhas de Grond E permitiam os defensores Para sair das muralhas E enfrentar o exército em campo aberto Encontrando o exército de Malekith No campo de batalha Cavaleirices Com seus capuz negros Cavalgavam Para tentar caçar Qualquer sobreviventes Que escapavam Através da tundra Aliança militar Não Na noite A luta continuava Até que Nenhum Único Homem de tribo Foi deixado vivo Embora Metade dos exércitos De Malekith Havia caído As feiticeiras Que sobreviveram Eram trazidas Até Malekith E ele jogou elas Em correntes E mandou elas Para o altar De sacrifício Por a sua falha De prever O ataque do caos Retribuir a lealdade Do senhor É sempre melhor Então Vamos botar aqui Assassino Acabar com ele Porque não quero perder Lealdade Não tem nem dificuldade Escolher esses eventos É só pegar o que Você não perde a lealdade Aí você não se ferra Tá Então agora A gente vai declarar Guerra aqui Na Aranesa Finalmente Skag Não quis juntar a mim Mas tudo bem Eles continuam sendo Meus vassalos Velocidade Vou colocar para vocês Bom Eu vou lutar essa aqui Tem bastante monstros Então vai ser meio difícil De derrubar Com esse exército Mas vamos ver O que a gente consegue fazer Ok É uma batalha de gargalo O bom é que As nossas sombras Tem vídeo vanguarda Então eu posso Botar elas aqui na frente E elas vão conseguir Tirar bastante flecha Até que a gente Chegue lá Com as infantarias Então vocês O seu grupo 1 Vocês o grupo 2 Tomara que tenha Bastante unidades Para vocês acertarem Modo guarda Para vocês não Perseguem ninguém Fica Quatro de vocês Aqui Quatro aqui Uma edgus Aqui no meio E bora lá para frente Já estamos vindo para cima Então vamos começar A tomar flecha Eles também tem arqueiros Lá né Mas os nossos Tem alcance maior Os salteadores Do convés deles Já derreteram De tanta flecha Essas sombras Tem tanto buff De tecnologia Que é meio difícil Segurar elas Bom vamos testar Nossa magia nova Aqui Que é essa Shield flechas Tem uma Cadê o capitão Ali no meu general Deles Cadê É o que está lá atrás Vamos aqui então Para a gente ver Como é que é Essa magia Ela atira Ah não Essa aí Ela atira Duas flechinhas Essa aí Três flechas Negras Eu não vou nem Deixar vocês Em mãos caramuços Pode continuar Brigando Aí Se eles irem para cima Vocês aguentam As sombras são boas Ainda está corpo a corpo Uma Edricus em para cima Dessa trupe Vocês também Aqui derreteram Falta só esse Feiticeiro deles Aqui da morte Vamos eliminar ele Do outro lado Lá então As sombras Podem ir para o outro lado Ou na real Vocês podem ir por trás Vamos lá pegar Essa galera aqui Grupo 3 Grupo 4 Está aí lutando Já na linha de frente Tenta acertar Esses prometeicos Aí Nossa um monte de Sereia Desaparecendo Todo mundo aqui Ajuda a pegar Essa galera Ma Edricus Está sofrendo um pouco Aqui Tem dois Generals Vindo para cima Dele Vamos voltar Aí Ma Edricus Deixa a infantaria Brigar O grupo Voltou ali Descorsários Manda eles virem aqui Você e ele também Vem para cima Dessa galera Aqui Um de vocês Podem ir lá Para o outro lado Ajudar Consegui tirar uma Edricus Então pode tirar Aquele espectro da artilharia Montar os mórbidos Aqui Flecha neles A intenção é matar a maioria Antes que eles mesmos Cheguem nas sombras Está derretendo ali A janela deles correu Então acabou a batalha Acho que nossas sombras Mataram centenas Aí Fácil A gente enfrentou 1300 E essas sombras Desse lado aqui Praticamente mataram O exército inteiro Bom A Aranesa Não vai fugir Porque é uma batalha De assentamento Então Ok Perdemos só uma unidade De corsários Ali As sombras Realmente Alguns mataram Mais de 100 É muita flecha Não tem como Resistir Entregue a bebida Mais uma vez Os Norsecanos Podem saquear Roubar E apelhar Em paz Ao menos por enquanto Derrotou o Aranesa Salo O exageriza Primeiro vou melhorar O repouso De Kaledor Porque é a que está Mais na fronteira Com os Vampiros E piratas Bom Noctilio Seu exército Não está tão forte Mas Eu vou lutar Só porque você É um senhor lendário Bom Vamos falar agora Da guerra silenciosa Então Uma guerra direta Com os elfos nobres Não iria servir O O propósito Que o Malekith Realizava É Uma Agressão direta Iria apenas Instigar Eles A Se defender Mais Mais Fortemente Enquanto Feiticeiro Rei Poderia usar Os métodos Sutis Para derrotar Os seus Inimigos De dentro Considerado por Morath Malekith Colocou o suporte Em muitos Cultistas E sectos Que os elfos Nobres Os elfos negros Participavam Dando suporte Abertamente Para os Sacerdotes E sumo Sacerdotes Como Hellebron Aegetir E Keraf Esses Cultos E suas Cerimônias Se tornaram Mais Extravagantes Do que Era Previamente Planejado Luxúrias Eram Dedicadas Através Dos seguidores Dos elfos Negros E seus Deus Sinistros Por Muitos Rankings E Seus Seguidores Fervorosos O Feiticeiro Rei Selecionou Os Mais Inteligentes Devotos Da Qual Ele Iria Enviar Para Aprender Sobre as Artes De Subterfúgio E Espionagem Dos Assassinos De Keine Quando Eles Estiverem Prontos Esses Agentes Iriam Viajar Um De Cada Vez De Rotas Escondidas Até As Costas De Ultuan Eles Se Misturavam Entre Os Elfos Nobres E Assumiam Vidas Normais De Carpinteiros E Ferreiros Ou Poetas Enquanto Isso Eles Começavam A Espalhar Suas Crenças Venenosas Através De Cultos Anciões De Prazer Que Começaram A Crescer De Novo Tá Começamos Com 17 Ventes Magia Vou Tentar Pegar Um Pouco Mais Aqui O Ranaldia Não Tá De Bom Humor Comigo Acho Que Desde Ontem Isso Tem Bastante Monstro Mas Temos Bastante Atacar Tudo Isso Então Tá Bem Tranquilo Lança Setas Aqui Vocês Aqui Vocês Aqui Começa Lança Setas Já Tem Alcança Então Tá De Boa Não Deixe Ele Subir Ali No Muro Vamos Começar A A A A A A A Malekith Não Dá Pra Super Lançar Magia Mas De Boa Minha guarda Negra Aqui Pode Uma vir Pros Brutamontes Uma Pra Aquela Trupe Uma Pra Aquela Trupa Ali De Trás Uma Pra Essa Trupe Daqui Uma Aqui Os Carrascos Vim Pegar Essa Guarda Das Profundezas Os Outros Carrascos Vim Pegar Outra Guarda Das Profundezas Malekith Vai Pra Cima Do Noctilio Coran Pra Cima Do Fantasma Mórbido Deles Assombroso Sombras Mira Nessa Galera Aqui Deles Estou tentando Vim Pra Cima Dos Meus Cavaleiros Aqui Não Vão Conseguir Tem Um Cadáver Inchado Vindo Ali Mas De Boa Sombra Tenta Explodir Aquele Cadáver Inchado Antes Que Exploda Na Gente Vai Ui Mas Mascou Bastante Meus Carrascos Aí Mas Tá De Boa E Comecei Brincar De explosão Se Descobri Será Que Mas Então Lumpod D É Cé%o Há Aqui Atingimos a nossa matança A maioria já está derretendo Falta só o Noctilus desistir O Noctilus morreu E agora o resto do exército derrete junto Rapidinho Ok, vamos pegar uns escravos Frota terrível afundada Volte com o rabo entre as pernas para o cemitério dos galeões, Noctilus E nunca mais saia de lá Derrotou o Cold Noctilus Caçador de piratas A ver a Orna e até mesmo nesse inferno Tocopical, conquistou vitórias sobre a costa dos vampiros Várias vezes Mataram aí uma galera de senhores deles Agora o Malekith pode passar reto Aqui Para a gente pegar as cidades Principalmente o Lotter Que eles tomaram da gente Não da gente, tomaram dos elfos nobres Mas que pertence a gente Bequish Pega aqui essa cidade Beleza Ainda não pegaram aí essa cidade Caramba, vocês demorem Tem que pegar essas da lateral Bom, agora a Elizabeth pode pegar a Torfino Tem o Pico das Sombras ali ainda também Para pegar Que está devastado Mas vamos começar com as que tem Cidade para não perder meu exército Ah, vamos colocar aqui Velocidade Laris, continua descendo aí Bane vai pegar o Portão da Águia Portão da Águia Portão da Águia Vamos colocar Alicota Tem que botar a Aranão Em crescimento mesmo Melhoria de povoado Arcanegra Pode ir descendo aí Poderia até mandar Arcanegra Vim aqui pegar esse cemitério De galeões Mas ela não consegue atacar Povoado Mas seria muito bom Coloca aqui Crescimento Melhoria de povoado Melhoria de povoado Melhoria de povoado E pastor Com o tempo Esses cultistas Faziam rituais Que expuseram eles Com o tempo De Belxanar Século após século Geração após geração Os sectos secretos floresceram E um cântico negro No coração de Uton Que permanecia invisível Para aqueles que reinavam Com a Aetis sucedendo Bel-Chorhardis Como rei fênix Malekith sabia que era tempo De liberar os seus agentes secretos A Aetis estava fraco No seu governo Sobre o seu reino As artes Da promeniência Sobre A cobertura dos cultistas Criados por Malekith Expandiram E atacaram Sem aviso Sequestrando E massacrando Cidades de Uton O terror Não foi visto Por aqueles que ficavam Na terra Paralisados Pelos elfos nobres Os nobres eram encontrados Mortos em suas camas Magos desapareciam De suas tores E crianças desapareciam De suas salas de aula O pânico se espalhava Através de Uton E esses crimes Cresciam em audácias E horror Até que a Aethis Finalmente agiu Alquimista Pensa aqui O que foi que apareceu ali? Tecnologia Você vai gostar Porque a recarga é rápida E dá pra passar o dia Matando Azur Sem parar por mais de um segundo Aí sim Já gostei mesmo Vamos pegar agora É esse aqui Que aumenta a armadura De algumas unidades Armadura é sempre bom Tá tendo uma tempestade ali Então não tá muito bom Pra ficar Mexendo a arca negra Vamos pegar Lothurn Mesmo com o reserço machucado Acho que dá Porque a guardação tá pequena Lothurn agora Pertence aos verdadeiros Senhores dela Prato que serve frio Exatamente Essa é a conquista que eu queria Tira isso daqui Maedrigus vai vir aqui Pra Torre de Lysia Backcash vem pra Caintel Na verdade vem pro altar de Loek primeiro Nem vi que tinha essa cidade ali Você Vamos colocar aqui Aterramento Agora dá pra resolver a batalha aqui Sem perder tanto Quanto estava previsto E aí a gente já vai marchar pra Cidade inimiga aqui Na direita Mas a nossa sala não pega A cidade lá Tá demorando Torfinho Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso daqui Vem pra Torre Branca Que vai ser negra agora Bem gorda Melhor aí também Pô aqui não tem construção especial Pros elfos negros Estou triste Poxa Aqui tem Só pros nobres Pô estou mais triste ainda Mostra Torre de Azuri Eu sei que tem Estamos chegando lá Falta pouco pra gente pegar o Vortex inteiro Gente Vortex não Eu sempre falo Vortex Mas o Vortex a gente já pegou Usa esse bônus aqui De ordem pública Vai ajudar pras nossas Novas cidades Cheias de corrupção E passa o turno Embora os cultistas de Manequim Estavam espalhando o desespero Eles não eram Contra-atacados Quando Belkur Hadgist Construiu a grande torre Grande torre branca de Hoef Ele fundou uma companhia De guardiões místicos Que protegiam ela Os espadachins mestres Desconhecidos do Que Tanto o rei Fênix E Malekith Os mestres espadachins Estavam travando Uma guerra silenciosa Contra esses cultos do prazer E o conflito Chegaria ao clímax Na própria Lothurn Quando a luta Se rompeu Nas ruas da cidade Entre Nagaroth Os agentes Nagaroth E os guerreiros Dos mestres espadachins Durante isso Muitos cultistas foram Pera aí Durante isso Todos os cultistas foram mortos Forçados a abandonar Algumas de seus Planos ousados Pela perseguição Dos mestres espadachins O culto do excesso Morreu dentro da sociedade Dos elfos nobres E continuou O seu trabalho Secreto Ah, na verdade Eles se esconderam Dentro da Da sociedade dos elfos Nobres E continuaram Seus Seus planos secretos Até que os cultistas Eram Descobertos E executados Muitos agentes Foram despachados De Nagaroth Alguns desses Foram descobertos E mortos Antes mesmo De que Eles pudessem Desembarcar na costa Outros conseguiam Se colocar Dentro da guarda Dos elfos nobres E se estabilizavam Lá Como Predecessores Dos que haviam morrido Um tributo Vamos colocar O que dá Lealdade Ah, peguei Torre de Elisia Manto de Agraef Esse manto Foi feito Com as camas De Agraunir O primeiro dragão Marinho A ser capturado Existe até O golpe Os mais devastadores Nossa, alguém Está contando Quantos Eu serviçal E já ganhando Essa campanha Porque Eu sinceramente Já perdi a conta A gente tem Um construção especial Aqui Farol da Torre Esplandecente Melhor que nada Pega aí O altar de Loek Cruel E Eu quero lutar Conto com o Tyrion Em Lotern Mas o Tyrion Já foi destruído Antes de eu chegar Aqui Tanta gente Atacando Eles Limitless Power Você pode vir Para cá Próximo turno Você alcança Eles Bom meus queridos Lemblinar Vai pertencer a mim Desculpa aí Mas Eu até agradeço Vocês terem pegado A cidade Para mim Mas O Vortus Vai pertencer Só a uma facção Que é a minha Pega aí Pega aí O Pico das Sombras Agora Vem e pega essa rebelião Para a gente pegar o Porto É listo Se alcançar Alcança Então já pega Põe defesa corpo a corpo agora Falta pouco Coloca aqui Imortalidade Uma Edgos Repouso de Caledor Guarnição Almirante Pode ficar aí Com expansão Do pavor Decreto Põe escravos Mais um decreto Escravos Também Mais um decreto Escravos Algo mais? Não Toralec Melhora E pastor Com séculos De grande De longa Efeitação Chegando Chegando nos seus frutos Quando Girathion Um dos Mais confiantes Agentes De Malekith Adquiriu Uma posição De conselheiro Do rei fênix Girathion Ou girathion Usou o poder Para subvergir Muito dos comandos De aefes E espalhar Confusão Através do reino Quando Suas lealdades Foram descobertas Girathion Assassinou O rei fênix Antes de Ser assassinado Malekith Ordenou A parada De três Dias De matança Em gratidão Para a morte Desse agente Que matou O rei fênix O que fez A morte De Girathion E muitos Outros Ser relembrada Foi também A sua Falsa Irmandade Girathion Tinha sido Por um grande Tempo O Espião mestre Do rei feiticeiro E quando Ele se tornou Diretamente envolvido Com o rei fênix Ele Arquitetou A sua própria Captura E Subsequentemente A oportunidade Para matar Aefes Fugindo Da retribuição Girathion Trocava de lugares Como Um inocente Servo da corte Jogando seu glamour Nas suas Vítimas E dando A aparência De um Espião mestre Acusação Injusta Vamos fazer Um Banquete Comerciando De escravos Não sei O que é Essa conquista Mas deve ser Porque Eu Atingi 25 mil Escravos Vem aqui Para Tegalínea Tem um exército Ali De Sartosa Se aproximando Do vordes E não vai ter Tempo de fazer Nada Melhor a torre Branca O céu Cança Gerreal Então vai Para Lá A gente pode imaginar Que teve tanta guerra Naquela batalha Do vordes Que os Aquastos Vampiros Vem aqui Reanimou Todos os mortos Daquela batalha E acabou conquistando Ultua inteira Com tanto morto Que eles conseguiram Reanimar Santuária de Azulia Eu vou deixar Para vocês Pegarem Malequife Vem vindo Para Caintel Maedrgos Vem vindo Para Santuária de Azulia Aqui vamos colocar Maldição E para Elfa Bruxa Vamos colocar Investido Mortal Beleza Acho que agora Vou ter que invadir Sartosa Para eles Pararem de me atacar Será que Conseguiu manter A ilha deles É um clima Desagradável Inadequado Na real Bom Vou colocar Mais umas unidades Aqui Essa Galera aqui De Corsários Troca Por Duas Elfas Bruxas As sombras Eu vou esperar Melhorar A construção Das sombras Para pegar As sombras De duas armas Que é melhor Aqui eu vou pegar Uma Carabes Na verdade Vou pegar Uma Hidra Que tem sopra Melhor Talvez De um De Gagão Eu não peguei De Gagão Ainda Nenhum exército Então vai De Gagão Beleza Agora É só passar Enquanto Enquanto Girafion Comandava O navio Águia Do porto Que liderava Sua Tripulação Dentro De uma Emboscada Dos elfos negros Poucas milhas Dentro do mar Girafion Continua Servir O feiticeiro Rei Por Até Trezentos Anos Durante O qual Ele retornou Para Ultuan Oito mais Vezes Ele Fingiu Sua morte Para que ele Pudesse continuar Operando Dentro de Nagaroth E Ultuan Em absoluto Segredo A sua diversão Pessoal Eram as ações De sabotagem Que sempre Carregavam Um jeito De deixar Evidência Apontando Um elfo Inocente Tal qual Acabava sendo Executado Por seus atos Traiçoeiros Eventualmente Girafion E seu talento Natural Para esquemas E políticas Acabaram Alcançando ele Ele finalmente Morreu Nas mãos De seu mestre Quando O feiticeiro Rei Aprendeu Sobre O seu plano De tentar Pegar o controle Da cidade De Grond Na próxima Parte Eu vou continuar A história Falando sobre A era de sangue E muitas outras Se eu conseguir Que eu acho Que vai dar Para acabar A história Dos elfos Antes da atualização Isso é ótimo Mas por enquanto Tá ótimo Só ver Se eu consigo Pegar mais Algumas cidades Aqui Antes de encerrar A parte Com o vórtice Inteiro Sobre nosso domínio Nossa Mas 25 De liderança É bastante coisa O santuário De Azurian Teria uma guarnição Decente Se tivesse Um elfo Nobre No controle Mas como é Um morto Vivo Não tem Nada Chama de azurian Corrompida Relação diplomática Mais 50 Com elfos negros Relação diplomática Mais 100 Com elfos nobres Caramba Corrupção Em benefício Conquista da facção Contraladora Mais 2 Superior da Mãe das Trevas Ganhando várias conquistas Porque eu nunca Joguei tão longe Com uma campanha Dos elfos negros Então eu tô ganhando Várias conquistas Do que seria Da facção Não sei se dá pra ver As conquistas Quando eu tô gravando Nunca parei pra perceber Bom Malekith Você vai até Sartosa Você vai vir aqui Até Sardanaf Engorna do Val Não tem por que Construir esse negócio Agora A gente já pegou Todos os pergaminhos Que precisavam Três turnos Pra Rex total Ser melhorada Eu vou mandar meus vassalos Não sei se eles aceitaram Tem que guerra Ou não aceitaram Se não Mandava eles atacar O cemitério de galeões Ali pra gente E aí Sim Deixa eu dar um Outra Vou te dar E aí 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 Estou lá, eles sofrendo desgaste, porque a corrupção ainda está alta aqui, mas está abaixando, pode ir vindo para Lotharne aí mesmo, cair em Theo aqui, continua melhorando, Malekith continua sua jornada até Sartosa, porque você tem uma cidade lá para pegar. Pega aí essa cidade deles. Tira essa construção aqui, decreto de escravos, como sempre, é o melhor decreto que tem. Thor Kurwale melhora a cidade, que eu vou botar a guarnição, Maedgos coloca sadista. Tá, acho que agora que a gente pegou tudo aqui, podemos dizer oficialmente que o Ultron voltou a ser o verdadeiro senhor, não é mesmo? Então, agora o plano foi concluído, está tudo certo, temos nossa cidade de volta. Decreto onde? Põe aqui. Outros decretos, aqui. Então, nossos heróis, por enquanto, podem vir aqui até o cemitério de Galeões, fazer ações lá. Passar o tour mais uma vez, até a gente encerrar aqui. Mas conquistar o Vordes inteiro é sempre uma satisfação, não importa a facção que você esteja, não sei porquê, não sei explicar, mas conquistar a região de Ultron inteira é muito satisfatório, gente. Fora que é um lugar ótimo para se defender, né, porque se você tiver bastante arca negra, você pode colocar uma em cada lado aqui, nem precisa de tanto, uma em cada lado, você já tem conteúdo ali para ver de onde está vindo o exército, tem os portões para se defender. Está bem difícil você perder o Vordes quando você conquista ele inteiro. Bom, a Greal, vou só deixar aqui as construções melhorando, senão eu esqueço depois. Tô em resplandecendo só no nível 3, né. Aqui, põe guarnição, melhora a Thor e Vireze. Então, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, que estamos quase chegando a 300 inscritos. Nesse vídeo que eu estou gravando hoje, a gente estava com 295, estamos quase chegando a 300. E aproveita e coloca nos comentários o que você gostaria de ver no especial de 300 inscritos. Porque é muito importante saber o que vocês querem ver, é melhor do que só eu fazer, né. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith e tchau. Tchau.